Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje é dia de ficar com raiva no canal Hoje é dia de raid, hoje é dia daquela raiva que você até cospe no monitor Galera, hoje eu vou ficar com raiva Porque nós vamos jogar Geometry Dash no Minecraft, pessoal Na verdade isso aqui se chama Mine Dash Mas é baseado no jogo famosíssimo, chamado Geometry Dash Pra quem não sabe, Geometry Dash você é basicamente um cubo Que fica rolando e pulando que nem pipoca na panela E você tem que desviar dos obstáculos, é um jogo estressante Mas também ao mesmo tempo é um jogo viciante E como Minecraft transforma tudo que é no mundo em cubos É claro que a gente ia ter uma versão desse jogo aqui pro Minecraft E é o que a gente vai jogar agora, o mapa dele E lembrando meus amigos, se vocês quiserem estressar também em jogar esse jogo Por que vocês fariam isso eu não sei Mas se vocês quiserem, o link para download está na descrição desse vídeo Bem como um vídeo meu onde eu ensino vocês a baixar e instalarem mapas Caso vocês não saibam fazer isso Beleza, vamos começar aqui pessoal, olha só Nós temos flechas, que elas te matam Nós temos slime kit Pera aí Tá, se eu, quando eu encostar nela eu posso dar um pulo maior Aqui nós temos o pistão que faz com que você pule realmente alto Aqui a lava é como as flechas, elas matam a gente Isso não é legal Umas dicas que eles dão aqui é De vez em quando você tem que segurar o botão de pular E às vezes é melhor você só clicar no botão de pular Isso aí você vai aprendendo com o tempo E cara, vai levar tempo pra conseguir fazer essas coisas galera Mas tudo bem E os únicos dois botões que você precisa nesse mapa aqui É o botão direito do seu mouse E o Q pra voltar pro lobby De resto é isso aí O criador se chama Wilder50 Chega de falação e vamos começar a jogar Aqui a gente tem uma área pessoal que vocês vão abrindo skins, tá ligado? É bem legal Aqui olha Cada skin aqui você abre com uma condição Por exemplo Se você conseguir 1500 pontos Você abre essa skin Se você morrer 250 vezes Você abre essa aqui Ele sabe que isso vai acontecer E assim por diante Eu vou jogar aqui de Alex Por quê? Porque sim Eu quero jogar de Alex Beleza Já tive a skin dela Aqui nós temos O primeiro Ah tá Acho que a primeira fase Que a gente tem um treinamento Cara Vocês vão ver Eu vou no treinamento E ainda assim Eu vou me dar mal demais E galera Se você curte me enfrentando mal Não esqueça de deixar o seu like aí Pra apoiar o vídeo Pra apoiar o feedback E vamos tentar chegar a 5000 likes Beleza? Ah véi Simbora Simbora nos dar mal Lá vou eu Apertei o botão errado Desculpa Pula Pula Começou Vai Vai Cara Eu não sei se o problema é meu Oh Mano Eu cliquei na bolinha Velho Parece que o mouse Tem um pouquinho Problema de Tempo de resposta Aqui galera Vai Pula Vai 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 Bati na quina Vai Vai Responde mouse Pelo amor de Deus Vai Por que que o mouse não responde Vai Vai Nossa senhora Pulei duas vezes sem querer Cara isso aqui vai ser difícil demais galera Vai 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 Só pra lembrar Isso que é o treinamento Galera Se preparem Se você quiser inventar de baixar isso aqui Boa sorte Vai Vai Isso Vai Pulou Pulou Morri na lava O tempo de resposta é horrível Pessoal É horrível Não Isso De novo Essa flecha agora tá me tirando Mano Vai Eu não sei o que fazer Quer ver Eu vou pular na lava Vou começar a pular Clica Clica Tô tentando clicar que nem louco Quando eu chego na lava Galera Que é de boa Vai Vai O que que eu preciso fazer Pra ele pular duas vezes na lava Pula duas vezes Jumento Isso Vai Eu morri 26 vezes 27 vezes E até agora Não passei nem na fase De treinamento Vai Por que fazes isso comigo? Você sabe Ah o Jesse errou Mano Isso aqui é difícil Que não é fácil não Baixa aí pra você ver Vai Vai Eu acho que eu vou segurar o botão Segurou Isso meu amigo Não não Isso Isso Pula Pula Cavalinho Pula Pula Por favor Pula Pula Isso Isso É só rapaz Eu bati Cara Eu tô pegando já a mãe disso aqui Olha só como é que eu peguei a mãe disso aqui Você acha que eu tô indo? Que eu tô achando engraçado Vai Boa garoto Robô Isso foi roubo Vai Isso está me irritando Eu estou com raiva Desse jogo idiota Idiota Pula 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 Mano Eu morri na última quina Você tem noção disso? Mas agora eu acho que se eu escolher a música certa Eu vou passar Pula Boi Pula Cavalo Pula Cavalo E boi Pula Meu coração Peito Saudade Que não se foi Eu falei Eu falei que era só escolher a música certa irmão Consegui uma nova skin galera Olha só a skin de galinha que eu consegui Consegui skin de villager também Ah tá A de galinha eu abri porque eu morri 42 vezes E a do villager porque eu completei o level de treinamento Eu vou de galinha Porque a galinha É a galinha da sorte Garnizé Agora pessoal Nós estávamos só no treinamento Meu amigo Agora nós vamos começar A jogar de verdade Que essa aqui é a verdadeira fase Aquilo ali era só treinamento Simbora Olha a música que está tocando Vai Passou 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 o avião E nele estava escrito que o Jess vai Derrotar Eu morri Tá Isso aqui não parece difícil Essa parte da mesa A minha galinha dá conta do recado Ho 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 Isso está me irritando Isso está me irritando Já sei o que eu vou fazer Eu vou pular Eu vou tentar dar o pulo duplo Tá Pulo duplo Pulo duplo Consegui Vai 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 Eu só morri 64 vezes Eu estou bem demais Vamos pulando Ho ho Vai 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 Isso Bogara Bogara Eu fui direto na lava Foi aquela bicada na lava Você está ligado Vai 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 Pulou Pulou Ele vai Pular tudo Isso é a galinha Especial Não Se controla no pulo Minha filha Vai garnizé Vai dona garnizé Pulou Pulou Obra Uma nova obra Uma nova skin Eu te insisto Eu acho que eu vou trocar de skin galera Porque eu acho que a galinha garnizé Não está me ajudando Tá Voltei aqui Porque eu quero ver a skin que eu abri Slime Cara Eu vou de slime Bem melhor Porque agora O slime faz o que Ele é bom em que Em pular Certo Então Eu vou me dar bem É óbvio que eu vou me dar bem como slime Olha só Estou falando Cara Slime vai né meu amigo Slime Aqui ó Ó Vai meu garoto Vai meu garoto Mostra para eles como é que se faz Isso 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 Calma Calma Isso Roubou Roubou hein Nossa Mas para que roubar minha gente Roubou feio isso aí Foi Calma 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 Isso Isso Caraca que difícil aquilo ali Como eu vou passar daquilo ali Eu não faço a menor ideia Vocês viram aquela piscina de lava ali mano Que loucura Vai calma Calma É galera Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo Sério Não dá mais pessoal Eu desisto Galera Eu convido vocês A baixarem o mapa E tentarem chegar O mais longe possível Que vocês conseguirem Não esqueçam de deixar nos comentários Até onde vocês foram Eu fui até aquela piscina de lava Foi o mais longe mesmo É muito difícil Esse minigame galera Tentem aí E vejam até onde vocês vão E lembrando galera Não esqueçam de deixar o seu like aí Para apoiar A série de minigames Que eu estou trazendo para vocês Porque é muito divertido Eu estou gostando mesmo de trazer Beleza Deixa o seu like Vamos tentar chegar a 5 mil likes E é isso aí E você que ainda não é inscrito No meu canal Meu brother Se inscreve para não perder o vídeo nunca Beleza E se você também puder favoritar E compartilhar esse vídeo Para ajudar na divulgação do canal Eu agradeceria muito Cara Muito mesmo Beleza E por último galera Se você viu esse vídeo Eu quero que você deixe nos comentários Se você viu até o final Você vai escrever Hashtag Galinha Saltitante Hashtag Galinha Saltitante Aí cara Beleza Então é isso pessoal Até a próxima Falou E fui Um grande abraço Tchau 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 Tchau